A baliza para o Argelino do Futebol Clube do Porto, levantou a cabeça, colocou a bola o mais longe possível de Moreira e por isso bem colocada para fazer o 2-0 para o Porto. Sim, a jogada vale também pelo início, pela construção feita entre Oliver e Alex Telles, este momento de desmarcação. Aqui está criada a rotura e o desequilíbrio. A partir daqui a Abraim vai tentar inventar sozinho e tenta fazer o... Argelino do Futebol Clube do Porto, levantou a cabeça, colocou a bola o mais longe possível de Moreira e por isso bem colocada para fazer o 2-0 para o Porto. Sim, a jogada vale também pelo início, pela construção feita entre Oliver e Alex Telles, este momento de desmarcação. Aqui está criada a rotura e o desequilíbrio. A partir daqui a Abraim vai tentar inventar sozinho e tenta fazer o... O Futebol Clube do Porto, levantou a cabeça, colocou a bola o mais longe possível de Moreira e por isso bem colocada para fazer o 2-0 para o Porto. Sim, a jogada vale também pelo início, pela construção feita entre Oliver e Alex Telles. Este momento de desmarcação. Aqui está criada a rotura e o desequilíbrio. A partir daqui a Abraim vai tentar inventar sozinho e tenta fazer o... A partir daqui a Abraim vai tentar inventar sozinho e tenta fazer o... A partir daqui a Abraim vai tentar inventar soz ήταν... Abertura